Oi galera do canal, mais um vídeo aí no canal Delvin no Máquina Tchau, tchau 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 Isso aí galera, vou mostrar a vocês as duas máquinas ali na frente Tá bom aí? Tchau 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 aí, quiser negociar é só falar comigo aí no WhatsApp telefone para contato, eu vou mostrar aqui pra vocês 83-99-615-3622 esse é o telefone para o WhatsApp o Delvino retífica e só o da alumínio jogador de caçimbo de dentro aqui na Paraíba vai precisar de uma máquina para a sua retífica aí a gente vende, troca quem manda é o cliente valeu se você está assistindo aí pelo canal do Youtube se inscreva no canal, deixe seu like aí para que mais pessoas venham nos acompanhar e lá no Instagram é só botar arroba Delvino Macro que você vai ver lá também valeu, Deus abençoe e até o próximo vídeo